MÚSICA 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 Literalmente, sejam todos bem-vindos à segunda edição Flashback de Luxo A partir de agora é só aumentar o som e fazer aquela viagem Youtube.com.br Gilberto é o bicho oficial Gilberto é o bicho A partir de agora é só aumentar o som, de mais o que a gente vai fazer A partir de agora é só aumentar o som, de mais a gente vai fazer Be sure, be sure 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 Be sure Be sure, be sure Be sure, be sure Be sure, be sure 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 Be sure